Eu fico pássimo, né, e às vezes eu me pergunto até pra mim mesmo, que ainda tem algumas crenças ainda, onde você acaba não se questionando, né, como eu já cheguei várias vezes, calma aí Thiago, você tá satisfeito com determinada situação? Ela responde pra mim mesmo, não, mesmo, não. Mas calma aí, você tá se negando a mudar essa tua atitude aqui de A pra B, sendo que a sua atitude atual tá sempre colhendo os mesmos resultados, mas ainda assim você acredita que essa é a mesma opção, né, eu me questionava, e eu via muito isso, né, eu fazia as pessoas pensarem, teve uma ocasião, eu tava na casa de uma amiga, né, da Marilsa, que vocês conhecem, onde tinha até uma senhora, mas de idade, mas a senhora era bem lúcida, sabe, a idade mesmo só no corpo, mas a inteligência dela é perfeita, fala perfeitamente, tá, como uma pessoa jovem, sem nenhum tipo de limitação. E eu não lembro agora qual era o problema de saúde que tinha, e do que eu tava explicando ali, tal, ela era a pessoa mais, como é que eu posso ser, resistente, relutante, né. Até que eu fiz, até, até ela me perguntou não sei o quê, não, mas isso, mas isso vai ter efeito, não sei o quê, foi um negócio assim, eu não lembro agora o que foi. Aí eu perguntei, aí eu perguntei pra ela, ah, por que o médico, né, ou por que, não sei o que foi, o médico, o que eu venho fazendo vai ser isso, isso e isso, né, não foi o médico não, o que eu venho fazendo foi isso, isso e isso. Aí, e agora você me fala pra fazer justamente o contrário, aí eu perguntei pra ela, vem cá, isso que você tem feito, resolveu o teu problema? Você tá satisfeito com o resultado? Se a senhora tá satisfeita com o resultado, com o que você já vem fazendo, então a senhora pode continuar, tá no caminho certo. Agora, se a senhora tá insatisfeita, satisfeita com o resultado que você tá tendo e você quer ter um resultado diferente, então é inevitável você ter que mudar a sua postura. Mas sabe o que acontece, pessoal? As pessoas, em geral, têm medo, sabe? E há uma lição que eu aprendi, assim, recentemente, e eu quero compartilhar com vocês, é o medo de se sentir desprotegido, é o medo de errar. Esse medo chega a ser irracional. Porque, por exemplo, se você... Vou dar um exemplo de um medo racional. Por exemplo, se você vai pegar uma... Você é um motorista. Você vai pegar uma estrada de noite chovendo, né? Uma estrada perigosa, você tem medo. Você, de repente, prefere de dia, de repente, acompanhado, né? Evitar até chuva e tal. É um medo racional, perfeito, né? Você... Aquele medo não vai te limitar. Você vai até fazer o que precisa ser feito. Mas você vai ter um certo medo. Por isso, você vai tomar certas atitudes pra que você faça a sua viagem com o mais segurança possível. É um medo racional. Não te travou, porque você não deixou de fazer o que precisa ser feito. Você só elaborou estratégia pra você poder fazer com o mais segurança possível. É um medo racional. É um medo plausível. É um medo possível de acontecer. Certo? Agora, vou trazer um exemplo aqui. Eu já conheci diversas pessoas com câncer, né? E, às vezes, pessoas que estão em estado terminal. Pessoas que... Tipo, pessoas que têm uma semana de vida. Ou talvez muito mal mesmo. Ou não sabem a perspectiva de vida, mas sabem que tá muito mal. Aí... Você vem e conversa com essa pessoa. Você fala... Ó, você pode fazer isso, 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 isso. Ah... Mas eu tenho medo de... De que isso pode me afetar, minha saúde, não sei o quê. Aí, sabe... A gente não fala, mas a gente pensa assim... Caramba, a pessoa tá na beira da morte. Entendeu? Ela não tem mais o que perder. E, mesmo assim, ela tem medo. Tipo, se ela não tomar uma outra atitude do que ela já está fazendo, a morte vai ser inevitável. E tudo que tem por aí, vai ficar por aí. Todos os planos, tudo vai ficar por aí. Vai se acabar. Agora, se ela conseguir libertar esse medo, ela vai ter uma oportunidade pra uma coisa nova. Então, se ela não tem nada a perder, por que ela tá agarrada nesse caminho pra morte? É uma coisa, assim, totalmente irracional. E aí, a gente pega muito o exemplo do arquétipo da águia, né? Ela chega a determinado momento da sua vida onde o bico dela tá muito grande, né? As penas delas... A pena dela também já tá muito grande, muito velha. As garras também já não cumprem a sua função. Tão quebradiças. Onde ela tem que tomar uma atitude. Ou ela continua no seu status quo, fazendo o que tá fazendo, sem maiores sofrimentos, e ela vai viver pouco tempo, porque ela não vai conseguir mais caçar, ela não vai conseguir mais fazer o que precisa ser feito. Ou ela vai passar por um momento de turbulência absurda. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que bater com o seu bico pra poder quebrar o bico. Ela vai ter que passar fome. Porque durante esse período, ela não vai conseguir caçar. Ela vai ter que sentir dor. Mas depois que ela passa por todo esse sofrimento, ela vai ter que... Nasce penas novas. Que ela mesma teve que arrancar sentindo dor. Nasce penas novas. O bico nasce mais forte, novo. E aí agora ela vai viver não sei mais quantos anos. Vai viver bastante tempo da sua vida. Vai voltar a caçar. Vai viver uma águia mais forte, mais experiente. Vai ficar muito melhor do que era antes. Então, esse momento, eu sou muito atrelado ao arquétipo da águia. Aliás, eu, particularmente, sou mais o arquétipo da fênix do que propriamente a águia. Porque na minha história de vida, pessoal, eu, como sendo libriano, e toda a minha... Com relação à minha data de descimento, à minha personalidade, é assim. Eu, desde pequeno, desde que eu conheço por gente, eu tenho um conjunto de regras de como o mundo funciona. Então, eu tenho as minhas próprias... Isso é próprio da minha própria personalidade e dos librianos em geral. Eles têm um conjunto de regras onde eles pensam que o mundo funciona dentro daquelas regras ali. Que é o padrão que ele acha que é o padrão de justiça. O padrão justo. Se fizer assim, é justo. Se fizer assim, está errado. Então, a gente tem essa tendência mesmo de criar um conjunto de regras que estão na nossa cabeça. Se as pessoas violam essas regras, a gente age de uma determinada forma. Ou de uma forma ruim, ou de uma forma boa. Se vai transgredir ou não. Transgredir ou não. Aquela regras que estão na nossa cabeça. Então, eu, desde pequeno, eu passei por momentos, pessoal. Aliás, eu já há muito... Eu me surpreendo por estar com 31 anos. Aliás, se surpreendo ou não me surpreendo. Porque a resposta disso eu já obtive já, já faz tempo. Mas eu estou falando assim para vocês que estão me assistindo entenderem. Eu me surpreendo por o fato de ainda estar vivo. Aqui, gravando vídeo, fazendo conteúdo para vocês. Por quê? Porque eu, quando nasci, eu nasci de 7 meses. O médico falou que eu não tinha uma semana de vida. Eu não tinha 7 dias de vida. E aí, eu era um menin que entrava dentro de uma caixa de sapato prematuro. O médico falou que eu não ia viver. E logo depois daqueles períodos, eu passei por vários momentos de quase morte. E conforme eu ia avançando na idade, 5 anos, 10 anos, os problemas só iam mudando o aspecto de saúde. Quando eu tinha mais ou menos meus 8 anos de idade, 10 anos, isso eu já estou pulando um monte de coisa, tá, pessoal? Fora problemas familiares, enfim, que eu passei por tudo isso. Começou a ter quadros de bronquite. Eu acho que até antes, eu acho que até nos 5 anos de idade, eu tive bronquite. Mas era comum a cada um mês ou a cada dois meses. Não era um bronquite comum que as crianças tinham. Eu ia para internado. Eu ficava no soro, né? Durante vários dias internado. Era nebulização. E várias vezes eu já quase morri e voltava. Eu lembro que, tipo assim, acho que todas as pessoas da clínica onde eu ia me conheciam. Todas as pessoas me conheciam. E eu ia, voltava, ia, voltava. E diversas vezes eu lembro dos meus pais me olhando na cama, enfim, e sendo furado, né? Com agulha e passando por todo esse transtorno. Que esses problemas foram embora mais ou menos quando eu tive, acho que uns 14, 15 anos, esse problema de bronquite foi embora. E aí resolvi ver, aí vivi minha vida normal, sem ter nenhum problema maior de saúde, né? Não sei o que todo mundo tem. Às vezes uma gripe, algo do tipo. E naqueles conjuntos de regras, né? Eu tinha muita raiva, muita mágoa, né? E aí já começa a desenhar mais ou menos o que eu quero falar nesse vídeo aqui. Que é o tema de vídeo. Por ter acontecido, o que aconteceu com meus pais, comigo, aliás, eu tinha raiva de todos, né? Dos meus avós, dos meus pais, dos amigos, né? Eu achava tudo muito injusto, né? E achava que as pessoas, como geral, eram ruins, que eram mais superiores a mim. Eu era mais fraco, tudo do pessoal era melhor. E eu era o pior em tudo, né? E aquilo foi nascendo, foi uma tristeza, né? E fraqueza também. E, sabe, aquela pessoa que não tem perspectiva de vida, de nada, vai vivendo a sua vida e tal, sem ter maiores ambições, né? E aí veio o meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego onde tive várias humilhações. Apesar de ter o estudo formal e tal, eu era uma pessoa que não gostava de estudar, uma pessoa muito ignorante, sem ter conhecimento das coisas, né? Bem burrinha mesmo, digamos assim. E era muito humilhado por conta disso, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu tive mais ou menos meus 25 anos, hoje eu estou com 31, veio o meu... Eu tinha muita raiva de tudo, você não tem noção, né? É inconcebível perdoar alguém ou entender alguém. A ignorância era muito grande. Quando eu tive mais ou menos meus 25 anos, caiu esse problema de saúde, né? Esse problema do coração grave. E aí, mais uma vez, eu passando por esse transtorno. Só que diferente... Olha só, pessoal, que bacana. Diferente de quando eu era pequeno, onde eu tinha todo um... Apesar de eu não gostar, apesar de eu ter raiva da família e tal, eu tive todo o aparato, né? Dos meus pais. Dessa vez, quando eu tinha 25 anos, eu fiquei totalmente abandonado, né? Não teve ninguém que me acompanhasse pra nada. Totalmente sozinho, sozinho. E foi a pior das doenças. Risco... Eminente de morte, né? E o mais incrível é que eu não entendi... Na época que eu fazia musculação, eu não entendi, assim... Eu pensava, assim... Como isso foi acontecer comigo? Eu olhava as pessoas na rua, né? Olhava as pessoas que bebiam, fazia as coisas ruins, né? Não estavam nem indo pra saúde. E tinham suas vidas. Por que que eu tô aqui passando mal? No coração não tinha solução. Eu não aguentava levantar do sofá, já começava a passar mal sem ter... Aquilo afetou falta de ar, aquilo afetou meu trabalho. E eu passando mal 24 horas por dia, o que que é aquilo, o que que é aquilo. E sem entender, comecei a ficar com raiva da vida e de tudo. Eu falei, pô, mas... Vamos dizer assim, sacanagem, por que que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso, né? Pô, eu cuido da minha saúde, faço as minhas atividades físicas, eu não tenho que passar por isso. Começou a me questionar, né? E aí... E passei por toda aquela... A tripulação. Aí, eu lembrei também que um pouquinho antes, quando eu tava começando a ter esse contato com a mecânica quântica, mas eu não sabia nada. Com o meu contato, eu devo ter visto algum vídeo e tal, não lembro o que que era. No meu pedido, eu pedi, né? Pro universo, sabedoria, conhecimento, inteligência, aquilo tudo. Eu lembro até hoje, eu tava indo pro trabalho, eu fui atravessar um sinal, né? E eu olhei, assim, pro céu e pedi. Aí, por conta desse problema, foi surgindo uma força, uma energia de buscar a solução pro meu problema incrível, uma força que eu não sabia que eu tinha. Aí, comecei a sentar, comecei a estudar e tal, mas mesmo nesse período, eu ainda não tinha a resposta que eu queria, porque aquilo tinha acontecido na minha vida. E comecei a estudar, pesquisar e tal, aí até que consegui a solução. Vocês sabem hoje do meu conhecimento de saúde, né? Sete anos. Vocês que acompanham o meu trabalho lá no canal Badono Modular sabem como é. E aí, eu só fui ter a resposta, assim, perfeita, perfeita, quando, um certo dia, isso já foi anos depois, tá? Um certo dia, quando, eu tava lá, indo na casa,